Rapaz, eu se eu fosse experimentar todas essas delícias que eu estou encontrando aqui Eu ia sair daqui com pelo menos uns 4 quilos, mais gordo, mais buchudo, né? Mais buchudo Eu estou aqui com a Jéssica, que é da Empada Gé É Empada Gé mesmo, Jéssica? Empada Gé E me fala uma coisa, é o seu nome de guerra E você que faz essas delícias? Sim, sou eu Empada doce, empada salgada Sim, empada doce, empada salgada O que mais? Só, só trabalho com empadas Você trabalha só com empada, é a rainha da empada? É, a rainha da empada E onde você atende? Solamente delivery, pelo WhatsApp Pelo WhatsApp, tu tem Instagram também? Também tenho Então fale pra mim O Instagram é Empada Gé E o WhatsApp é 139-8159-3671 Bacana, você é daqui de Vicente Cavalho mesmo? Isso, Vicente Cavalho Que bacana Desejo muito sucesso pra você, tá bom? Obrigada E bom empreendimento Chama que é sucesso, é ele? Sim E aí E aí E aí